Crescimento 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 Guia 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 Nomear 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 Selvagem 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 Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Grito 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 Sofra 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 Contiúdo 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 Confundir 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 Pensar 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 Crescimento Crescimento Guia 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 Nomear 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 Cabeça Grito 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 Sofra 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 Contiúdo Contiúdo Confundir 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 Pensar 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 Onça 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 cooperação 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 em 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 silencioso 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 Reunir 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 Parece 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 Que loroso Que loroso Que loroso Deixai 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 Onça Onça Fraco Fraco Cooperação Cooperação Em Silencioso Silencioso Poluir Poluir Reunir Reunir Parece Parece Quiloroso Quiloroso Deixei Deixei Faço 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 Médico 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 Habilidade 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 Concentrado 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 Pé 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 Sensato 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 Combino Esfarepado 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 Se C C C Metade 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 Traço 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 Faço Faço Médico Médico Habilidade Habilidade Concentrado Concentrado Pé Pé Sensato Sensato Esfarrapado Esfarrapado C C C Metade 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 Traço Traço Opinião 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 Ferir Fri Consciente 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 Amedrontar Ambrontar 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 Cicardpe 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 Aceitar 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Pastores 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 Realmente 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 Esturo 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 Opinião 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 Aferir-se Aferir-se Consciente 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 Ambrontar 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Aceitar 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Pastores 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 Realmente 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 A Futuro A Futuro A Futuro Completo 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 Assustador 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 Falta 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 Campanha 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 Mensagem 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Submarino 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 Pequeno 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 Instantáneo 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 Helicóptero 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 Completo Completo Assustador Assustador Falta Falta Campanha Campanha Mensagem Mensagem Esboço Projeto Esboço Projeto Submarino Submarino Pequeno Pequeno Instantâneo Instantâneo Helicóptero Helicóptero Representar 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 Desenvolvimento 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 Responder 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 Fábula 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 Deslizar 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 Amizade 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 Genético 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 Osso 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 Automóvel 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 Poluição 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 Desenvolvimento Responder Responder Fábula Fábula Deslizar Deslizar Amizade Amizade Genético Genético Osso Osso Automóvel Automóvel Poluição Poluição Piloto 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 Desempenho 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 Romance 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 Estabucer 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 Nós Um negócio Não mais Não mais Não mais Diretor 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 Linha 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 Ano 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 Piloto Piloto Desempenho Desempenho Romance Romance Estabelecer 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 Nós Nós Um negócio Um negócio Não mais Não mais Não mais Não mais Diretor 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 Linha 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 Ano Ano Coleção 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 Susto Susto Latido 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 Engenharia 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 Xtrondo 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 Frequência 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 Oriental 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 Brilho 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 Livro Brilho 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 Colecção Colecção Susto Susto Latido Latido Engenharia Engenharia Estrondo Estrondo Frequência Frequência Oriental Oriental Brilho Brilho Livro Livro Conchão Conchão Vela 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 Restaurante 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 Esboço 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 Gerente 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 Ferro 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Graduado 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 Precisar 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 Honestidade 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 Projeto Projeto Projeto, projeto, vela, vela, restaurante, restaurante, esboço, gerente, ferro, ferro, mais velho, mais velho, graduado, graduado, precisar, precisar, honestidade, honestidade, projeto, projeto, rápido, 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 brigo, 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 ah, 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 indentar, 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 superação, 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 lista, pista, 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 mostro, 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 trimestre, 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 geneticamente 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 reescrever 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 rápido rápido perigo perigo há há indentar indentar superação superação lista lista monstro monstro trimestre trimestre geneticamente geneticamente reescrever 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 meio ambiente meio ambiente meio ambiente meio ambiente também 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 vida 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 libra 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 convite 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 interpretar mal interpretar mal interpretar mal interpretar mal interpretar mal todos 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 droga 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 evita 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 Fada Meio ambiente Também Vida Vida Libra Libra Convite Convite Interpretar mal Interpretar mal Todos Todos Droga Droga Evita Evita Fada Fada Hora 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 Atraente 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 Education Educado 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 parceiro definitivamente D D D D Tradicional 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 Poeta 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 Suspiro 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 Hora Hora Atraente Atraente Capítulo Capítulo Educado 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 Parceiro 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 Definitivamente 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 D D T tradicional, tradicional, poeta, poeta, suspiro, suspiro, recibo, 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 resgatar, 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 partida, 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 esmagás, 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 pote, 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 levantar, 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 tópico, 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 tentativa, 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 cachorro, 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 parlamento, 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 recibo, 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 resgatar, resgatar, partida, 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 esmagás, esmagás, pote, 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 levantar, 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 tópico, 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 tentativa, 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 cachorro, 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 Parlamento Parlamento Leão 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 Princesa 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 Mês 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 Mundo 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 Cajado 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 Dificuldade 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 Trabalhos 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 Necessário 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 E E E E Leão Leão Princesa Princesa Mês Mês Mundo Mundo Cajado Cajado Você Você Dificuldade Dificuldade Trabalhos Trabalhos Necessário Necessário E E Estado 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 Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Torta 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 PLANETA 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 BASTÃO 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 TEMPESTADE 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 LIMITE 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 PLACA 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 ESTADO 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 DIDO DO PÉ DIDO DO PÉ TORTA TORTA PLANETA PLANETA BASTÃO BASTÃO TEMPESTADE TEMPESTADE DEMITE DEMITE PALÁCIO PALÁCIO PLACA PLACA DO DO EM DIREÇÃO A EM DIREÇÃO A EM DIREÇÃO A Em direção a Pecotes 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 Expedição 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 Relação 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 Mudança 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 Transmissão 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 Cabelo 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 Curioso 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 Esperança 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 Engraçado 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 Em direção a Em direção a Pacote Pacote Expedição Expedição Relação Relação Mudança Mudança Transmissão Cabelo Cabelo Curioso Curioso Esperança Esperança Engraçado Engraçado Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Explorar 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 Multidão 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 Trancar 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 Vidro 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 Metabol 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 Formiga 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 Aventura 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 Devidamente 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Nave espacial Nave espacial Explorar 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 Multidão Multidão Trancar Trancar Vidro 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 Metabol Metabol Formiga Formiga Aventura Aventura Devidamente 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 Para trás Para trás Para trás Célula 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 Roda 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 Poder 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 CULPA 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 FACULDAD 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 Atenção 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 Orgulho 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 Tela 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 Entigar 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 Câmera 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 Célula 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 Roda Roda Poder 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 Culpa Culpa Faculdade 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 Atenção Atenção Orgulho 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 Tela 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 Entigar 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 Câmera Câmera Trans Transyunt 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 Grama Grama Urama Urama Público 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 Refeição 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 Chocar 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 Compartilhar 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 Pressa 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 Calma 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 Científico 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 Resposta 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 Transiunte Transiunte Grama Grama Público Público Refeição Refeição Chocar Chocar Compartilhar Compartilhar Pressa Calma Calma Científico Científico Resposta Resposta Função 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 Robô 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 Ebaña 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 Basquete Encontkle Básquetbol Basquetebol Basquetebol Avançar 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 Tudo 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 Eleção 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 Arma 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 Importam 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 Função Função Robô Robô Abelha Abelha Turista Turista Basquetebol Basquetebol Avançar 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 Tudo 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 Eleção 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 Arma 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 Importam 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 Clientes 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 Divicar 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 Isto 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 Comprimido 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 Plação 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 Do mar Do mar Do mar Do mar Valioso 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 Miserável 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 Suavemente 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 Salto 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 Cliente 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 Divicar 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 Isto Isto Comprimido 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 Valioso Miserável Miserável Suavemente Suavemente Salto Salto Nascimento 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 Agora 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 Caverna 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 Ovo Ser Ovo Ser Ovo Ser Ovo Ser Enigma Erros 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 Ovelha 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 Abuso 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Bastante 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 Nascimento Nascimento Agora 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 Caverna Caverna Alvorecer Alvorecer Enigma 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 Emigma Erros Ovelha Ovelha Abuso Abuso Jardim da Infância Jardim da Infância Bastante Bastante Indicar 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 Permanecer 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 Exatamente 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 Marinheiro 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 Fabricante Hospedeiro 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 Oxigênio 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 Arranjo 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 Advertir 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 Pia 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 Indicar Indicar Permanecer Permanecer Exatamente Exatamente Marinheiro Marinheiro Fabricante 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 Hospedeiro Hospedeiro Oxigênio Oxigênio Arranjo 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 Adrià Advertir Advertir Pedro Pia Pia Preço 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 Polgar 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 Copia de Copia de Copia de Copia de Interruptor 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 Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Justa 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 Posso 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 Concha 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 Capacete 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 Arremesso 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 Preço Preço Polgar Polgar Copia Copia de Copia de Interruptor Interruptor Descansa em paz Descansa em paz Justa 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 Posso 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 Concha 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 Capacete 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 Arremesso Arremesso Pombo 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 Sex Sexo 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 Estalar 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 Posição 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 Órgão 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 Golpe 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 Nuvem 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 Característica 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 Charme 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 Carimbo 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 Pombo Pombo Sexo Sexo Estalar Estalar Posição Posição Órgão Órgão Golpe Golpe Nuvem Nuvem Característica Característica Charme 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 Carimbo Carimbo Ruteiro 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 Despacho 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 Condição 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 Dor Explosão 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 Microfone 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 Sobre 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 Desajo 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 Ilha 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 Acima 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 Roteiro 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 Despaixo Despaixo Condição Condição Dour 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 Explosão 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 Sobre. Desajo. Desajo. Ilha. Ilha. Acima. Acima. Piedade. 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 Toro. 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 Unir. 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 Sorriso. 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 Mascarar. 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 Olavo. 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 Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Separado Referir-se 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 Herói 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 Piedade Piedade Touro Touro Unir Sorriso Sorriso Mascarar Mascarar Ao lado Jardins Lógico Jardins Lógico Separado Separado Referir-se 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 Herói Herói Joalharia 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 Experimentar-se Experimentar Solteiro Grávida Discar 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 Juntos 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 Assim 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 Reciclar 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 Nem 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 Para 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 Joalharia Joalharia Experimentar 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 Solteiro Solteiro Grávida 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 Discar 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 Juntos 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 Assim 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 Reciclar 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 Nem 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 Para 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 Presente 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 cheiro 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 uma 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 amostra 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 clima 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 arquiteto 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 agência 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 contemplar 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 Frase 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 Lixo 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 Presente Presente Cheiro Cheiro Uma Uma Amostra Amostra Clima Clima Arquiteto Arquiteto Agência Agência Contemplar 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 Frase Frase Lixo Lixo Cantas Cantas Cantatas 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 Arranha Arranha-seu 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 Golf 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 Destruir-se 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 Equipamento 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 Criança 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 CRIGIR RUZ EMBRUJO 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 FALHA 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 CANTAR CANTAR ARRANHA CÉU ARRANHA CÉU GOLF GOLF DESTRUIR 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 Corrigir Corrigir Rude Rude Embrulho Embrulho Falha Brilhante 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 Marinho 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 Solgave 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 Jarro 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 Qualidade 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 Negativo 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 Prova 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 Estéreo 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 Érem 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 Lobo 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 Brilhante Brilhante Marinho Marinho Salgado Salgado Jarro Jarro Qualidade Qualidade Negativo Negativo Prova Prova Estéreo 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 Rã Rã Lobo Lobo Arregra 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 Surpreender Surpreender Morte 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 Aldeia 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 Relógio 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 Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Folha 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 Postar 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 Louco 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 Molhado 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 Regra Regra Surpreender Surpreender Morte Morte Aldeia Aldeia Relógio Relógio Bem-sucedido Bem-sucedido Folha Folha Postar 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 Louco 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 Molhado Molhado Reclamar 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 Sombrio 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 Terra 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 Visita Sangue Sangue A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Imaginação 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 O O O O O Diferente 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 Dispositivo 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 Reclamar Reclamar Sombrio Sombrio Terra Terra Visita Visita Sangue Sangue A não ser que A não ser que Imaginação Imaginação Ou Ou Diferente Diferente Dispositivo Dispositivo Maravilha 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 Continente 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 Aceita 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 Propósito 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 Colocar 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 Noz 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 Grujeta Favorito 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 Perto 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 Humor 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 Maravilha Maravilha Continente Continente Aceita Aceita Propósito Propósito Colocar Colocar Nós Nós Grujeta Grujeta Favorito 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 Perto Humor Humor Prisão 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 Que Que Que, 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 desenhar, 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 sentar. Sentar. Apoio, suporte. Apoio, suporte. Apoio, suporte. Apoio, suporte. Lembrar. 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 Sério. 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 Cidadão. 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 Inferior. 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 Favor. 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 Prisão. Prisão. Que, que, desenhar. Desenhar. Sentar. Sentar. Apoio, suporte. Apoio, suporte. Lembrar. 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 Sério. Sério. Cidadão. 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 Inferior. Inferior. Favor. Favor. Geleia. 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 Negligência. 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 Único 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 Tuença 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 Laço 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 Nenhum 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 Siena 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 Profundo 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 Energia 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 Padronizar 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 Geleia Geleia Negligência 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 Único 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 Doença 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 Siena. Profundo. Profundo. Energia. Energia. Padronizar. Padronizar. Mosca. 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 Engenheiro. 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 Quanto. 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 Perjuizo. 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 Lixo. 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 Relativo. 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 Círculo. 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 Balanço. 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 Corrida. 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 Topum. 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 Mosca. Mosca. Engenheiro. Engenheiro. Conto. 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 Prejuízo. Prejuízo. Lixo. Lixo. Relativo. 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 Círculo. Círculo. Balanço. Balanço. Corrida. 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 Topum. Topum. Casamento. 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 Objetivo. Objetivo. Corrida. Corrida. Bras. 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 pele trigo 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 oficina 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 chuveiro 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 passeio 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 sucesso 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 idioma 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 discordar 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 Casamento Casamento Braço Braço Pele Pele Trigo Oficina Oficina Cheveiro Cheveiro Passeio Passeio Sucesso Sucesso Idioma Idioma Discordar Discordar Mariso 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 Lida 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 Respirar 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 Assistência 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 Ego 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 Afiado 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 Passatempo 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 Morto 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 Quer 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 Quero Massa 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 Marido Marido Lida 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 Respirar Respirar Assistência 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 Ego Ego Afiado Afiado Passatempo 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 Massa